Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Jogueiros, Perto de Start. Fala aí Fala aí pessoal, isso foi o QQ Games, se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook, falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas, falou, até a próxima. E aí